As filmagens em Sevilha podem ter acabado Fala Calassar, beleza? Aqui é o Cal Pra terminar os updates das novidades lá das filmagens em Sevilha Ou Itálica, que é próximo onde ocorrem as filmagens de Fosso dos Dragões Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu vou aconselhar que você entre no site do Watchers on the Wall Mas pra resumir, primeiro eles falam sobre essa semana, sobre as postagens de alguns atores Principalmente da Lina Hedley, ela fez algumas postagens bem interessantes no seu Instagram Pra quem não a segue, o endereço dela vai aparecer aqui Ela fez algumas fotos com o Colin Phil, que interpreta o Varys E talvez possa indicar algum encontro entre os dois Já que ela é conhecida na internet por colocar, por fazer alguns trolls com seus seguidores O mais famoso delas foi quando ela fez uma foto de pedras na forma de coração O qual todo mundo achou que a Senhora Coração de Pedra iria participar Mas o que interessa mesmo foi uma postagem da Sophie Turner Que indica que as filmagens acabaram Porque ela falou a seguinte coisa no Twitter Uou! Meu coração está partido e cheio tudo de uma vez só Um dia lindo, triste e agridoce Vejam bem que ela resolveu usar a palavra agridoce Que é exatamente o que o Martin fala que será o seu final O pessoal do Watchers on the Wall levantou uma questão que talvez não seja o fim das filmagens Mas talvez apenas o fim da filmagem da Sophie Na verdade, eis as possibilidades que eles falam Será que ontem, no dia 15, quando ela publicou isso Foi o último dia da Sophie em Itálica? Talvez a última oportunidade que ela tenha pra filmar com seus companheiros de elenco Ontem foi o seu último dia em Game of Thrones no geral? Ou talvez seja apenas o final antecipado das filmagens para Turner e todo mundo que estava em Itálica Já que a gente sabia que as filmagens estavam previstas até o fim deste mês E a questão fica maior ainda porque algumas fontes dizem que parece que a maioria do elenco já foi embora da cidade Então se isso for realmente verdade, nos próximos dias a gente vai ver todo mundo de volta às suas casas Ou de volta à Belfast O ponto principal disso tudo é que pouca coisa vazou dessas gravações em Sevilha Na verdade, a gente só teve informações dos atores chegando na cidade O que demonstra uma grande preocupação da HBO em não deixar as coisas vazarem pra essa última temporada E também só pra aproveitar, a Emilia Clarke, que está em Cannes por conta de sua participação no filme de Star Wars Solo Deu uma entrevista para o Caring Woman in Motion Falando um pouco sobre o feminismo e como ela vê toda essa questão dos salários entre homens e mulheres E ela levantou uma questão interessante que ela não teve diferenciamento do salário dela para os atores masculinos em Game of Thrones O que ela fica bem feliz, porque ela sabe que tem muitos programas, séries por aí e filmes que fazem essa diferenciação Mas ela não, foi o primeiro trabalho dela na TV e ela ficou muito feliz e se sentiu muito bem recompensada em saber Que eles não estavam olhando pro sexo dela na hora de fazer o pagamento Simplesmente o tamanho do personagem dentro do contexto E também, claro, ela comentou sobre como é terminar essa série, palavras dela É realmente como se eu estivesse me preparando pra ir embora de casa É muito excitante, mas é triste e assustador Tudo ao mesmo tempo E com certeza, todos nós, fãs de Game of Thrones, podemos confirmar que isso significa a mesma coisa pra gente Algo que a gente fica feliz em saber o final dessa história Afinal, a gente quer saber como os nossos personagens favoritos irão terminar Mas ao mesmo tempo, eles estão se despedindo da gente É isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês a ficar por dentro do que está rolando da produção de Game of Thrones Deixe seu comentário aí dizendo se você acha que foi simplesmente o fim das filmagens para Sophie Turner E talvez aquele spoiler de que Sansa será morta e a sua cabeça será levada para Cersei Ou simplesmente acabaram as gravações lá em Sevilha, no Fosso dos Dragões E ela provavelmente vai filmar outras coisas em outros lugares Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal E também colaborar aqui para que o serviço cresça Sendo um apoiador através do apoia.se barra gote brasil Ou entrando para o nosso clube no novo nerd.com.br barra clube E comprando coisas na Amazon, o endereço está na descrição do vídeo Assim como as redes sociais para você falar comigo Agradeça a paciência, audiência A gente se vê no próximo vídeo Valeu Klaçar Valeu Klaçar